Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. No olho do furacão. Meu amigo Paulo Canabrava tem um livro que ele conta a história do golpe militar e todo o sucesso que foi, o sofrimento humano produzido pelos militares no Brasil. E ele trata de O Olho do Vulcão. Então, eu, parafraseando o Paulo Canabrava, uso aqui o No Olho do Furacão. Nós estamos no olho do furacão. Nessa semana, nós tivemos o encerramento e a divulgação dos dados eleitorais aparecendo análises de todos os tipos e de todas as procedências. Mesmo quando as coisas ainda estão revoltadas, o movimento ainda é muito intenso, está no olho do furacão. Há os que desejam mostrar que a direita teve um baque muito forte. Outros querem mostrar que as esquerdas estão enterradas. Já enterraram o PT umas três ou quatro vezes. Foi no Mensalão, foi no Petrolão, mas o PT continua importante e com uma distribuição em todo o país. Nada dessas abordagens me parece verdadeiro. Não sou o dono da verdade, mas tenho algumas reflexões construídas que eu procuro fazer com sobriedade e com os devidos cuidados. Se tivermos como referência as eleições de 2018, quando Bolsonaro e seus aliados passaram o rodo, elegeram o presidente da República, grande parte dos governadores, dos senadores, dos deputados federais, se nós compararmos aquele momento com este, vamos considerar que as eleições de 2018 tiveram um baque significativo para as hostes bolsonarais. Bolsonaro está sem filiação partidária e em diversas cidades das eleições municipais precisou ser escondido, sem demonstrar apoio para candidaturas que em 2018 eram suas aliadas, de seus aliados. O melhor exemplo ficou por conta do Celso Mussomano, na capital paulista. Para vencer sobre a disputa contra o sol de bolo, o candidato a prefeito reeleito, o tucano Bruno Covas, fez questão de manter distância em relação a Bolsonaro. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella não teve como se esconder de Bolsonaro e da Igreja Universal do Edirio Macedo. A derrota foi acachatante. Em Fortaleza, onde há um esboço da formação de uma aliança de centro-esquerda, o candidato apoiado por Bolsonaro foi solenemente derrotado. Enfim, não resta dúvida de que a onda bolsonarista está em franca queda. Assim é que a companhia de Bolsonaro nem sempre é aconselhada. Mas é importante se saber que nos pleitos eleitorais municipais, os desenhos são muito diferentes das cidades grandes, das cidades médias, das cidades pequenas, das áreas mais distantes. Então, não tem essa relação tão direta. Mas é indispensável reconhecer que os eleitores que votaram em Bolsonaro não migrarão imediatamente para os partidos das esquerdas. Havia gente que queria, não, agora vai da esquerda. Boa parte deles seguiu para opções neoliberais, tidas como mais, entre aspas, mais equilibradas. Assim é que seria normal a migração para o PSDB, para o PMDB, para o DEM e outras alternativas desse campo ideológico. Imaginar que os eleitores migrariam do bolsonarismo para as esquerdas é uma demonstração de ingenuidade. Mas a análise sobre o PSOL merece estar. Tanto em Belém, com a importante vitória do Edmilson Rodrigues, quanto também em São Paulo, com a excelente performance do Guilherme Boulos. Houve, no segundo turno, um ensaio de articulação entre os partidos das esquerdas. Tanto no caso do Edmilson em Belém, como no caso de Boulos, na capital paulista, o PT, o PC do Boulos, o PSOL, construíram uma unidade impressionante. Ganhou em Belém e em São Paulo teve um crescimento e uma votação próxima da obtida por Haddad no segundo turno da eleição presidencial. Significa dizer que na capital paulista, a União das Esquerdas, com mobilização, lhe proporciona a possibilidade de um arranque de 40% dos votos dos eleitores que vão às unhas. O PSOL teve grande destaque em Belém e em São Paulo, capital, contando com a inteira dedicação das forças petistas e de outros partidos do centro-esquerda. Assim é que PT, PSOL, PC do B, precisam dialogar com maturidade, se desejarem obter sucesso eleitoral, construindo um núcleo duro para as alianças futuras. A extraordinária votação obtida pela Manuela Dávida, em Porto Alegre, merece ser valorizada. No âmbito nacional, a capilaridade do PT deve ser compreendida e acolhida. Portanto, Manuela tem que ser valorizada e a votação que ela obteve em Porto Alegre. E também a capilaridade do PT, esparramado pelo Brasil como um todo. Afinal, são cerca de 180 prefeituras sob o comando do PT. E são cerca de 2.800 vereadores distribuídos pelos municípios brasileiros. Não é possível ignorar a importância dessa força política de um partido que, mais do que filiados, possui militantes. As vitórias em Diadema e Mauá, na região metropolitana de São Paulo, não são de pequena monta. Precisam ser consideradas. Bem como está valorizada a chegada de duas mulheres em prefeituras de Minas Gerais. No município de Contagem e no município de Juiz de Fora. Margarida Salomão, eleita em Juiz de Fora, ex-reitora da Universidade Federal, chegou com a montagem de sua equipe de transição já em processo de formação. para um equilíbrio entre o número de homens e de mulheres, contando com a participação de negros e negras. São significativos avanços na construção da democracia com valorização das equidades sociais. É importante se levar em conta que essas lutas identitárias passaram a ser consideradas como muito importantes. E que fazem parte da articulação dessa luta de classes. O município de Recife tem que ser analisado com mais cuidado. Lá disputaram a excelente Marília Reis pelo PT contra o candidato do PSB da família João Campos. São duas forças que tiveram juntas para apoiar Lula e depois Haddad. Essa fissura tem que ser amalgamada, com muitos cuidados. E, no meu entendimento, o pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva é o melhor personagem, é o melhor interlocutor para buscar a reconstrução nessas relações. Cuidados iguais merece o Ceará, com a capital Fortaleza. Ali ficou demonstrada a manutenção do controle da família de Ciro Gomes. Claro, no segundo turno, contando com o apoio de todas as forças das esquerdas, o que incluiu o PT. Nesse caso, ninguém viajou para Paris. Mas dedicou tempo e esforço para derrotar o bolsonarismo. De mais um ensaio, trazendo o candidato das forças de segurança pelo partido do vice-presidente da República, o general Mourão. Mais uma vez se destacou a decisão de que os militares devem voltar para os quartéis. Lugar de militar é nos quartéis. Não tem que se meter em administrações públicas. Estas eleições de 2020 deixaram claro que as esquerdas poderão se renovar para construir as pretendidas esquerdas do século XXI. Valorizando a articulação com a juventude brasileira, é muito importante se destacar o papel da juventude brasileira. Devem dedicar mais atenção para as lutas identitárias dos negros ou pretos, como quiserem. Das mulheres, dos LGBTs mais, dos idosos, dos indígenas, ou seja, das populações subalternas, como chamava Florestan Fernandes. A política partidária no Brasil está ganhando novas claras em novo perfil, com muitos cuidados. As análises dos resultados das eleições de 2020 precisarão ser realizadas em condições menos turbulentas, um pouco mais distante do centro do furacão. Para as esquerdas não há tempo a perder. Apesar do furacão, as esquerdas têm que andar rapidamente. Muito obrigado, meus amigos. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Depende da hora que você nos ouvir, nos ver. E até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Apoie nosso projeto. 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 O que é isso?